Salve pessoal, começando aqui um novo quadro aqui no canal Cagal Batimão, é um quadro para falar sobre títulos que já aconteceram no Corinthians, sobre curiosidades que já aconteceram no passado, que tem pessoas que sabem, tem pessoas que não sabem, mas enfim, é isso, esse é o novo quadro do Cagal Batimão, Papo 1910, e antes de tudo já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para ajudar a galera. Então, vamos falar sobre a Pequena Taça do Mundo de 1953, é um título que a maioria dos corintianos já conhecem, só que tem alguns que não sabem, então eu vou contar um pouco dessa história da Pequena Taça do Mundo de 1953 para vocês, siga lá. Empresários venezuelanos se reuniram e resolveram criar um torneio de futebol de alto nível com características de Copa do Mundo, dizem até que houve participação do ditador Pérez Gimenez, que tentava usar o futebol para tirar o foco político do seu país. A competição deveria reunir os principais times de futebol da Europa e da América do Sul. No ano de sua criação, em 1952, o campeão foi o Real Madrid, ficando com o Botafogo Carioca em segundo. Em 1953, foram convidados os europeus Roma e Barcelona, os donos da casa, uma seleção de Caracas e o Corinthians. No jogo de estreia, no dia 14 de setembro de 1953, uma terça-feira à noite, o Corinthians venceu a Roma por 1 a 0, gol de Luizinho. No sábado seguinte, enfrentou o grande favorito do torneio, o Barcelona, estádio olímpico lotado para ver o encontro do grande Barcelona e o Corinthians, que era apontado como campeão brasileiro, o que não era verdade, muito embora o torneio Rio-São Paulo tivesse essa importância. Deu o Corinthians, 3 a 2. Na terça-feira seguinte, foi a vez dos donos da casa sentirem o peso corintiano. 2 a 1, com gols corintianos de Claudio, maior artilheiro da história do Corinthians, e Carbone. Nos jogos de volta, o Corinthians continuou avassalador. 1 a 0 no fortíssimo Barcelona, gol de Goiano, e com esse resultado conquistou a taça faltando dois jogos para o encerramento. Que time, hein? Puta que pariu. Para não haver dúvidas, o Corinthians ainda venceu a seleção de Caracas, 2 a 0, e a Roma, 3 a 1. Foi a primeira conquista internacional do clube. Nos anos seguintes, a pequena Copa continuou a ser disputada. Até que em 1956, o maior nome do futebol mundial naquela época, Di Stefano, foi sequestrado em Caracas, por integrantes da Força Armada de Libertação Nacional, que lutava contra a ditadura. A FALN era liderada por Raul de Rio, de apenas 19 anos. Di Stefano ficou por 56 horas em poder dos sequestradores, que queriam apenas chamar a atenção do mundo para a sua luta. O craque foi libertado no dia do jogo final, contra o Porto, e ainda se viu obrigado a entrar em campo. Jogou por 45 minutos. Caso contrário, seu time não receberia a cota combinada. O Real Madrid foi o campeão. A última edição da pequena Copa do Mundo foi no ano seguinte, com o Barcelona campeão, e mais uma vez, o Botafogo do Rio de Janeiro foi vice. Então, essa é a história da pequena Taça do Mundo. Pequena Taça do Mundo, pequena Copa do Mundo. Mas é isso. Se você gostou desse novo quadro, comenta aqui embaixo se você gostou. Já deixa o like aí para fortalecer. E confere o vlog da final do Campeonato Paulista, que foi um jogo pesadíssimo, um vlog pesadíssimo. E sábado, vamos estar lá contra a Chapecoense, na arena. E esse foi o primeiro papo 1910. E o próximo não tem data ainda para ser lançado, mas é isso. Espero que tenham gostado desse novo quadro. Valeu, tamo junto sempre nessa porra. E vai Corinthians, caralho! Lutar, 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 e nos podemos sempre para a glória. Jogar, jogar, e conquistar o mundo da vitória proclamar. Lutar, lutar, e alfinegro e sempre a ti brilhar. Lutar, lutar, e alfinegro e sempre a ti brilhar. E o fim, corinthian, corinthian, a glória ao Senhor meu reposo. E nós, com isso sempre, que lutaremos pelo dom e glorioso. E o fim, corinthian, 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 corinthian. E o fim, corinthian, 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 corinthian. E o fim. Obrigado.